A civilização maia, que surgiu em 1800 a.C., acreditava que a formação do universo e dos seres humanos se deu pelos deuses Tepeu, Gukumats e Huracan, demonstrando ser uma civilização bastante religiosa. Esse povo fazia sacrifícios humanos e animais, pois acreditavam que, sem esses sacrifícios, os humanos e todo o universo poderiam desaparecer, demonstrando, sim, uma grande submissão e respeito aos deuses. Há, aproximadamente, 5 bilhões de anos atrás, não havia sinal nenhum de vida, ou até mesmo de planetas. Havia apenas uma recém-estrela formada, o Sol. A Terra e o Sistema Solar foram formados a partir de poeiras e rochas. A força gravitacional juntou essas rochas que acabaram formando os planetas, porém, isso demorou milhões de anos. Com a alta temperatura da Terra, não havia como nenhum ser vivo habitá-la, além de que não existia ar, só dióxido de carbono, nitrogênio e vapor d'água. Com o choque do planeta Terra e outro planeta, Teia, os detritos da explosão foram lançados no espaço. A gravidade atuou novamente, transformando a massa desses detritos em um anel de poeira e rochas quentes e avermelhadas, que passa a circular a Terra. Esse anel dá origem a uma esfera, que logo tornou-se a Lua. Passados milhões de anos, há aproximadamente 3,9 bilhões de anos, a Terra sofre ataques de restos de meteoros que formaram o Sistema Solar. Dentro desses meteoros, há pequenos cristais, que são grãos de sal. E dentro desses grãos, há minúsculas gotas d'água. Devido ao impacto desses meteoros, durante milhões de anos, começam a se formar na Terra imensas piscinas d'água. Essa água se acumula em todo o solo e a superfície do planeta esfria. Devido à ação dos ventos e à rápida rotação do planeta, originam-se tempestades. A Lua está tão próxima do planeta, que sua força gravitacional interfere nas marés, fazendo com que essas percorram a superfície do planeta. Com o passar dos anos, a Lua vai se afastando da Terra, fazendo com que as marés se acalmem e o planeta gire mais devagar. Há aproximadamente 7 milhões de anos, há a formação de pequenas ilhas, que apresentam rochas em fusão, que atravessam a crosta terrestre e emergem do oceano. Com o tempo, essas lavas vão esfriando e criando ilhas vulcânicas, que irão se juntar para formar os primeiros continentes. A Terra sofre novamente ataques de meteoritos, porém estes contêm minerais e proteínas primitivas, os aminoácidos, que vão para o fundo dos oceanos. A partir disso, os oceanos vão ficando repletos de bactérias unicelulares. São as primeiras formas de vida existentes na Terra. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, as bactérias vão se desenvolvendo e transformando os raios solares em alimento. Fotossíntese Esse processo, que utiliza a luz do Sol, converte dióxido de carbono e água em glicose. Durante o processo de fotossíntese, o gás oxigênio é liberado na atmosfera e nos oceanos. Este gás entra em contato com os ferros depositados nos fundos dos oceanos, formando as primeiras rochas de ferro. Há aproximadamente 1,5 bilhões de anos, a crosta se divide em enormes placas devido à atividade do núcleo, pois graças à sua alta temperatura, este conseguiu movimentar as rochas sobre a crosta. Esses movimentos puxam e empurram as placas ao redor do globo, e essas carregam as ilhas e os oceanos, formando a Pangea. O surgimento dos continentes se deu a partir dessa era no período proterozoico, com o início da divisão da Pangea, que ocorreu há aproximadamente 200 milhões de anos. Com o movimento das placas tectônicas, seja ele epirogenético ou orogenético, as estruturas geológicas começam a surgir. Isso porque quando há o movimento das placas, em alguns lugares, a crosta aparece e em outros desaparece, formando estruturas geológicas. Nesse período, formam-se os vulcões e as altas montanhas. Essas estruturas geológicas têm grande importância econômica, algumas pelo fato de abrigarem jazidas de recursos minerais, energéticos e metálicos. Devido à formação dessas rochas, percebemos que havia uma intensa atividade vulcânica na Terra. O oxigênio, combinado com ferro e outras substâncias, deu origem a grandes depósitos de minerais e uma coloração avermelhada às rochas. Porém, o ar, com maior presença de oxigênio, provocou um grande desastre ecológico, a morte de diversas bactérias e organismos aeróbicos, incapazes de se adaptar ao novo ambiente, comprovando a teoria de seleção natural. O surgimento dos eucariontes e seres multicelulares, mais avançados que as bactérias, deram-se nesse período, juntamente com as primeiras relações simbólicas entre mitocôndrias e cloroplastos. Aplausos Aplausos Abertura